Bom dia meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terraplana Evidências, Alê aqui e hoje vamos falar sobre o voo Santiago Cisnei e o verdadeiro mapa da Terraplana então eu encontrei um comentário lá no Facebook sobre esse assunto tive que trazer pra cá porque eu não posso mostrar a imagem da pessoa lá, porque dá problema o cara escreveu assim, ser terraplanista é acreditar que a Latam 4 vezes por semana percorre um arco de 40 mil quilômetros em 14 horas só para manter a farsa assim ó, eu sou terraplanista, nunca falei uma bobagem dessa e nunca vi outros terraplanistas falarem uma besteira dessa também 40 mil quilômetros em 14 horas, ué, se a distância é 11.340, percorridos em 14 horas onde que ele tirou esses 40 mil? não entendi esse cara, velho sendo que o trajeto mais rápido seria uma linha reta isso aqui é verdade, tá? a menor distância entre dois pontos sempre foi e sempre será uma linha reta ainda assim seriam 26 mil quilômetros em 14 horas mas não, ele tá dizendo se não passasse pela linha do Equador mas não, eles fazem o voo sem cruzar a linha do Equador e o avião segue no sentido sul de ida e de volta e não, não existem superventos de 2 mil quilômetros para ajudar o avião isso é ultrapassar o limite da estupidez e blá 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 sempre com ofensas agora vejam como fica o voo no nosso lindo planeta azul esférico só se for o dele, né? o lugar que eu moro não é um planeta e muito menos esférico e daí ele coloca aqui, ó, uma ilustração aqui como teria que ser só que o voo, claro, a gente sabe que não passa por cima dos Estados Unidos e como ele acha que é, que acontece aqui, ó fazendo um arco, né? depois ele coloca como ele acredita, ó na bola aqui e daí o avião voou de cabeça pra baixo e daí o avião voou de cabeça pra baixo é muita imaginação mas vamos questionar aqui, galera é um momento bom pra gente questionar as coisas, né? será que realmente esse mapa aqui tá correto? porque pelo que eu sei, né? a gente usa esse mapa aqui pra demonstrar como é a Terra plana mas a gente nunca bateu o martelo dizendo, não, tá correto as medidas tá correto o tamanho dos países, dos continentes o lugar que eles estão está correto também eu já falei em várias lives que eu não acredito que a Austrália é desse tamanho e que muito menos ela está aí eu sempre falei em várias lives que é o seguinte eu acredito que ela é muito maior que isso tá? e que ela está mais aqui pros lados do oceano pacífico tá? então e eu nessa pesquisa, né? procurando mapas eu gosto muito de mapas e galera, olha o que eu encontrei aqui que interessante, tá? é um site que ele mostra um museu do JFK, né? do presidente falecido Kennedy lá dos Estados Unidos e nesse museu tem o Força Aérea 1 o avião que ele usava na época, né? hoje já mudaram, é outro avião mas tá aqui o avião, né? um avião bem bonito e olha que interessante o que tem dentro desse avião, meus amigos olha o que tem dentro dele olha só isso aqui, meus amigos a gente fica pensando por que que eles não colocaram um globo aí, velho? por que que eles não colocaram um globo? por que que a ONU não coloca um globo? sempre o mapa da Terra Plana interessante, né? que nem diz o Dr. Afonso interessante, né? vamos dar uma olhada aqui nesse mapa aqui olha só aqui, né? então, duas coisas que me chamam a atenção o tamanho da Austrália como eu falei ela está mais pro Pacífico aqui muito mais perto do Brasil e aqui o voo dá certo porque o avião sai aqui de Santiago vai em linha reta pra Sidney sem passar por cima dos Estados Unidos entenderam, galera? olha aqui, ó o avião sai aqui de Santiago e Sidney vai em linha reta pra Sidney sem passar por cima dos Estados Unidos né? não é o assunto do vídeo mas outra coisa também aqui que eles tiraram a borda pra não ficar tão escancarado assim, né? e a gente vê aqui que a península ela é gigante, né, galera? então você tem que imaginar aqui, ó a borda né? continua aqui, ó a borda continua aqui né? ela continua e a borda não é um círculo bem perfeito, tá, galera? ela tem momentos que ela né? tem regiões que ela vai mais pra dentro do mar dos Oceanos Austrais, né? então aqui fica aqui fica o Pacífico Sul o Atlântico Sul e o Índico aqui, né? então ela vem mais pra dentro dos Oceanos Austrais recua um pouco mais, né? assim, galera nesse então a gente tem que questionar peraí, cara por quê? será mesmo que eles iam deixar algo errado dentro do avião do presidente dos Estados Unidos? será mesmo? eu creio que não eu creio que não eles não iam deixar algo errado né? como diz os Globoloids algo ridículo eles chamam Terraplanet ridículo será que eles iam deixar mesmo algo ridículo dentro do avião do presidente Kennedy cara? será? eu creio que não velho tá? outra coisa também né? vamos bater pé aí né? o Ale tá louco tá falando que a Austrália é muito maior que tá errado o tamanho dos continentes dos países mas meus amigos olha isso aqui tá errado mesmo tá? o Mata-Monte que nos mostraram na escola é incorreto olha aqui ó olha o tamanho que é a Gorelândia cara em azul é o tamanho real dela olha os Estados Unidos Canadá né? olha o tamanho do Alasca é muito menor tá? aqui a Rússia né? a Ásia aqui tudo bem aqui a África mas aqui tá errado aqui ó aqui tá errado a Austrália não é desse tamanho não velho tá? então galera a nós temos que criar um mapa correto da Terra Plana né? um mapa correto tá? então é só acrescentar a borda aqui ó acrescentar a borda pra mim esse é o mapa correto cara esse é o mapa correto o mapa que está dentro né? do avião que está no museu agora né? o avião do presidente Kennedy cara quantas vezes ele olhou pra esse mapa aí a gente sabe que a alta cúpula tudo sabe que é a Terra Plana tanto é que o mapa tá aí ó dentro do avião dos caras então aqui dá certo o avião sai aqui do Santiago Sidney vai em linha reta ó direto né? o avião sai aqui do Chile né? Santiago vai direto pra Sidney né? aqui dá certo velho aqui dá certo certo galera? porque a gente sabe que o avião voa em linha reta velho o avião voa em linha reta vai economizar combustível né? e a melhor distância entre os dois pontos é uma linha reta né? o avião sai em linha reta aqui ó sai do Chile vai pra Austrália em linha reta então pra mim esse é o mapa real é só acrescentar a borda é só acrescentar a borda a região da península aqui é gigantesca da península até você chegar ao paredão né? a borda cara são mais de 900 km é só acrescentar o tamanho da península é gigante é gigante negócio né? então eles apagaram a borda aqui ó mas a borda ela é colada nessa essa mancha branca que eles deixaram aí e ela continua certo galera? quem diria hein? o mapa da terra plana dentro do avião do presidente dos Estados Unidos globaloid de pira velho eles devem pensar pô por que ele não colocou meu globinho aí? porque teu globinho é de mentira meu amigo né? um negócio sério aqui o avião do presidente o avião do presidente com o mapa da terra plana é então galera espero que tenham gostado né? vamos continuar pesquisando debatendo né? questionando né? e a terra segue plana né? que nem diz nosso irmão Leandro então tenham todos um bom dia uma excelente semana fiquem todos com Deus estamos juntos e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo 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 o próximo vídeo